Fala aí rapazidinha, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Miguelito e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre todas as novidades que a EA anunciou pro ProClubs. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, eu vou te pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, segue a gente em todas as redes sociais que estão aí na descrição e também deixa o likezinho aí, pô, ajuda muito a gente. Bom rapaziada, estamos com um vídeo aqui de todas as novidades do ProClubs e a primeira é que vai chamar agora Clubs. E se tiver alguma coisa que, por exemplo, o trailer tá em inglês, a gente vai pro site que lá tem tudo em português pra gente tirar essa dúvida, fechou? Mano, o ProClubs é um dos modos que eu mais gosto, velho, eu curto muito jogar, eu jogo muito mesmo. No 22 e no 23 foi o que eu mais joguei. Então aí tá a primeira mudança, né, não chama mais ProClubs, agora chama só Clubs. Bem sofisticado. E aí, como vocês estão? Ficou ótimo? Excitivo de estar aqui. Então a primeira novidade zaça, assim, a maior que tem esse ano pro Clubs é o Crossplay, né rapaziada? Eu vou agora entrar aqui no site da EA pra poder falar certinho quem joga com quem. Playstation 5, Xbox Series X, ES e PC vão jogar juntos. A galera do Playstation 4, cadê? E Xbox One também vão jogar juntos. Mas quem é do Nintendo Switch vai ficar de fora dessa novidade aí. Então essas são as plataformas que vão poder jogar junto. Mas, mano, jogar no Crossplay vai ser muito, muito, muito maneiro. Simplesmente como o Crossplay funciona agora, os outros modos ainda estão em geração específica. E também vamos poder jogar Clubs no Switch pela primeira vez, então isso é super emocionante. É, então, eles falam aqui, você vai poder jogar o Pro Clubs no Nintendo Switch, mas não em Crossplay ainda. Agora eles vão falar da Clubs League, que agora mudou totalmente o sistema de partidas no Pro Clubs, que agora é Clubs, né? E aí eles vão falar aqui, eu vou explicar pra vocês depois. O Pro Clubs, ele funciona atualmente com o ranking de divisões e outros tipos de partidas, mas o que todo mundo mais joga são as divisões. E iria de 1 a 10, né? Você sempre chega na décima e tem que subir até a primeira divisão e você vai conquistando títulos ali com partidas limitadas. Tem 12 partidas pra conquistar o título, ou pra ficar na divisão, ou pra ser rebaixado. Então a primeira novidade é que agora o Pro Clubs vai ser dividido em seasons, né? Em temporadas que vão acabar, sei lá, no tempo estipulado aí pela EA e vão ter todos os eventos dentro dessas temporadas. E nessas temporadas vão ter recompensas, de acordo com o seu desempenho, enfim. Então como eles falaram aqui, cada temporada vai ter meio que 3 eventos aí. A primeira é a fase de liga? Isso, fase de liga. Que agora não tem mais da divisão 10 e da divisão 1, né? Agora são da divisão 5 até a divisão Elite. A fase de promoção, ou seja, você vai poder jogar... Você vai poder... Você vai ter que jogar partidas de acesso. Ou seja, você conseguiu X pontos ali pra subir de divisão. Você não vai simplesmente subir automaticamente. Você vai ter que jogar um certo número de partidas e conquistar o que a EA falar. Pra você conseguir subir de divisão. E a fase dos playoffs que promete ser, mano, uma das melhores coisas aí que eu... Que eu acho que vai ter nesse Pro Clubs aí, nesse Clubs agora, não é verdade. Que, mano, os jogos de mata-mata, cara. Tensão pura, vai ter pênalti, vai ter prorrogação, jogo tenso. Todo mundo aí muito animado pra jogar esse tipo de jogo, mano. Eu acho que vai ser muito doido. Então, o que ele falou aqui, não vai ter mais rebaixamento, né? Então vai ser a divisão 5 até a divisão Elite. E os jogadores só vão conseguir evoluir e evoluir cada vez mais pra chegar cada vez nas melhores divisões. Não tem mais como você cair, e aí perde muita vontade de jogar, enfim. Eu vou começar com a promoção primeiro, porque isso é tudo novo, como isso vai funcionar. Então o objetivo com o formato de promoção de promoção é romper a intensidade de campeões regular e campeões de promoção. Nós realmente queremos que os jogadores de clube possam ter uma grande quantidade de dinâmica, mas o que está em si dentro de cada match. Nós também temos algumas intros muito legal, que vão ter o palco, como você vai entrar em cada novo match. Aqui eles vão mostrar algumas match intros, né? As animações de jogo, de entrada de jogo, que vão mudar de tipo de partida pra cada tipo de partida. Se for uma fase de liga, vai ser uma animação de boinha. Se for uma partida de promoção, uma partida de acesso, vai ser mais emocionante. Se for mata-mata, então, porra, esquece. Aí, ó, a animação do cara, a coroa do juiz, mano. Muito legal, o vestiário. Se for mata-mata, isso é algo que você vai ver quando você vai entrar em cada match em clube de clube de clube. Não pode haver nada a denunciar de isso. Esse é o Crunch Time, o primeiro match de promoção de promoção. Aí, ó, o primeiro match de promoção, aí tem um climinho, entendeu? O bagulho vai ficar tenso, vai ser maneiro. E a torcida ali... Agora, quatro play-offs. Sim, então, esse é o jogo que nós realmente queremos que os jogadores marquem no calendário e round-up o chat 4. É o que eles falaram aqui, falaram em inglês, né? Infelizmente, não tem português pra gente. Mas eles falaram, cara, a partida de play-off, a partida de mata-mata, que vão ser no final ali da temporada que eles vão estipular, vai ser o momento de você reunir seu time inteiro, não é? Tipo, jogar três pessoas, jogar duas pessoas. Cara, você tem que reunir o seu time porque vai todo mundo jogar pra ganhar recompensa, jogar pra valer. Então, vai ser um momento bem legal, velho. No final de cada temporada, os clubes vão ser fechados para a sua divisão atual e a fase de play-off começa. Então, ó, que maneiro. Você vai jogar o mata-mata dentro da sua divisão, você tá na divisão 4, você vai jogar o mata-mata só com quem tá na divisão 4. Você não vai jogar com os caras da divisão 1 que, porra, são viciados, enfim. Você vai perder claramente. Não, você vai jogar com quem tá no seu nível. Vão ser divididos por grupos aqui, ó. Pelo que eu entendi, você tem três pontos. Partidas jogadas, vitórias, derrotas. Então, assim, a cada vitória você vai subir, né, o ranking ali da sua divisão. Ó, como eles estão mostrando aqui. E vai ganhar, porra, muita coisa. Você vai ganhar... Você ganha pontos pra você gastar na loja, você ganha troféu pro seu clube, você ganha fãs, você ganha esse pontinho aqui que eu ainda não sei o que que é. Então, é o que eles falaram aqui, ó. Nenhuma das partidas dos playoffs, dos mata-matas, vão acabar em empate. Sempre vai ter que ir pra prorrogação ou pros pênaltis, porque, mano, isso tem que ser decidido em vitória ou derrota. E a parte dos troféus, né, então você vai ter uma sala agora pra você guardar, você vai poder até decorar seu estádio com os troféus que você vencer. E a cada temporada, que nem eles estão falando aqui, vai resetar as divisões, ou seja, todo mundo vai voltar ao mesmo ponto. Então, vai ter meio que um equilíbrio aí a cada temporada. Vai ter um ranking aí de skill rating, que eu acho que já tinha. Isso aqui é maneiro, mano. Esse novo sistema de fãs e reputação, então assim, você vai poder customizar seu time, as coisas que você vai conquistar de acordo com a popularidade do seu time e a reputação dele. Então, cara, esse cara aqui tem uma porrada de fã aí, ele vai poder fazer um monte de coisa no estádio dele. E também, ó, tem os níveis aqui, né, de reputação, então você ganha estádios tier 1, pacotes aí de clubes padrão, enfim, quando você tá no nível 1, mas você vai avançando, você vai ganhando melhores recompensas. Olha o estádio aí de fã, quando você deve ter um montão de fãs, você deve ter um estádio pico. Isso você vai ganhando a cada jogo, ó. Você vai ganhando fãs, vai ganhando skill rating. Você vai poder decorar seu estádio, comprar coisas aí de personalização do seu estádio, do seu clube, tudo de acordo com a reputação e com os fãs que você tem no seu time. Isso também vai ajudar você a atratar melhor jogadores, assim por ser. Quanto mais fãs que você tem, o melhor que o seu time vai ser. Mesmo no processo de você atratar melhor jogadores, o melhor vai ser a inteligência artificial do seu time. Então aqui um jogador passando a bola pra um bot, né, e ele consegue fazer o gol, que é meio raro. E também a personalização do seu estádio, como eu já falei, milhões de vezes. Tudo está vendo incrível aqui e construindo a equipe aqui, então o que é novo para a personalização desse ano? Para começar, a personalização do seu jogador, que eles meio que misturam Pro Clubs com Volta, né, e eu sempre achei isso meio limitado, não sei o que esperar Pô, parece que tem bastante coisa nova, bastante tatuagem, mas aqui é tudo no modo Volta, né, ó, isso aqui é tudo no modo Volta Tatuagem, pô, tem bastante tatuagem nova mesmo, ó, poder fechar a perna com o Tattoo, sei lá E agora os Play Styles, né, que a gente já viu nos outros modos aí No Pro Clubs você vai poder equipar dois Play Styles Plus, que é aquela coisa que seu jogador vai ser excepcional de foda, vai ser o melhor que tem E seis Play Styles Comuns, então como você pode ver aqui, parece que ele tem, sei lá, o cabeceio forte e um negócio de energia Talvez ele deve ser incansável, e aí os Play Styles Comuns, sei lá, lateral longo, chute, parece que é um chute de falta aqui Porque tem uma barreira, né, enfim, e olha o tanto de Play Styles, mano, Plus que existe, cara Isso aqui vai ser muito, muito da hora, você vai poder personalizar o seu jogador no estilo muito único de jogar, sabe É como você realmente quer que ele seja o único jogador ali a conseguir fazer as coisas que você faz Que é uma das coisas mais maneiras que eles adicionaram aí no FIFA, que é muito da hora de fazer Where perks from are about covering your deficits, Play Styles are very much used to amplify your strengths Oh, toma, back zone Cara, eu tô ansioso pro UFC, né, eu tô gostando muito de tudo, tipo, tudo que eles estão anunciando em todos os modos, cara Eu jogo bastante no Steam, eu joguei bastante no 23, jogo muito Pro Clubs, então Tudo que eles estão anunciando eu tô gostando bastante, a questão é quanto que isso vai durar no FIFA, né Porque, normalmente, a primeiro mês ali do FIFA, todo mundo reclama de tudo e volta tudo a ser como era no FIFA anterior Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí Bom, rapaziada, tem bastante coisa nova chegando aí no Pro Clubs Tem o crossplay, tem o novo modo, o novo modo de liga aí, de playoff mata-mata Tem partida de acesso, muita coisa nova As novas personalizações aí de estádio, de fãs, de reputação, personalização do seu jogador Então, eu tô gostando muito de todas essas novidades aí que eles estão anunciando E acho que o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta aí o que você tá esperando desses novos modos aí Todas essas novidades do UFC 24 Se estão gostando desse estilo de vídeo também É isso, valeu! Falou!